Aê! Posso dar um palpite? Oferecimento Calico. Boda merda. Copo, depois talher, depois prato e aí depois panela. Se não for metódico, não dá certo. Sou produtor. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo de Posso Dar um Palpite. Eu sou o Márcio Navarro e vamos à dica de hoje. Vocês lavam a louça. Para os solteiros, imagina você recebendo uma menina na sua casa. Você vai receber ela com a louça toda suja? E você, meu amigo, que é casado, você vai deixar sua esposa fazer tudo sozinha? Lembrando que as dicas do canal são principalmente para manter o seu relacionamento. E uma das maiores reclamações das esposas é que os maridos não ajudam a lavar a louça. E você, meu amigo, que gosta de lavar a louça, parabéns. Você é um cara contemporâneo. Pelo menos você ajuda a sua mulher. Agora, você que não ajuda em nada, é só uma lembrança. Sua esposa não é sua mãe nem sua empregada. Ai, Márcio, eu trabalho o dia inteiro e vivo cansado. E ela, não trabalha não? Não faz nada? Não cuida dos seus cinco filhos? Ah, dá uma ideia para ela, tipo, vai fazer a unha. Quando ela voltar, você já vai ter lavado tudo e você ainda pode dizer para ela. E você acha que eu ia deixar você estragar a sua unha? Aí é só esperar, no mínimo, um selinho. É, bem lembrado, dica para as mulheres. Por favor, se eles lavarem a louça toda, elogiem. Não fiquem inspecionando. Temos uma pergunta? Bota aí. Ai, tá filmando. Oi, seu Márcio, tudo bom? Aqui é a Pureza de Menina da Pavuna. E eu quero fazer uma perguntinha para você, já que você é o homem, né, de tirar as dúvidas de relacionamento. O meu marido, toda vez que eu faço aquele jantar maravilhoso de estrogonofe para ele, com batata palha, ele não lava a porcaria da louça. A louça fica um liço. O que eu faço para ele lavar a louça, seu Márcio? Pureza de Menina da Pavuna. Adorei a pergunta. Vamos lá. Ele não lava a louça? Depois de um estrogonofe, mostra esse vídeo para ele, fala que vai fazer a unha e espera. E aí, se ele não lavar, vamos ter que fazer uma lavagem cerebral nele. Assistindo o vídeo de novo. Eu tenho muita história de louça para mais de um vídeo. O fator surpresa é essencial. Se você não faz nada, você vai ganhar uma vantagem imensa. Havaio. Coloca uma música que você goste. Se tiver um avental, coloca. Mulher gosta de homem divertido. Detergente, esponja e mãos à obra. E no final, não exija elogios. Vamos lá. Você faz uma festa grande, você faz um churrasco na sua residência, onde você pode contratar um buffet. Contratar um buffet significa que você não precisa lavar a louça, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, você vai estar pagando pelo buffet. A minha mãe falava buffet, porque ela teve um buffet, então ela falava buffet. Mas aí parece que o negócio abrasileirou, né? Virou buffet. Muito obrigado pela presença de todos no vídeo. Tô amando. Cris, eu te amo. Você é a razão disso tudo. Tá bom? É isso. E quinta-feira que vem estarei de volta com mais dicas valiosas para a manutenção do seu relacionamento. E aí? Posso dar um palpite? O meu corpo. O seu corpo. Ah, tá. Já tô pensando em babagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto